Diocese em Evangelização Gostaria primeiro de arejar o texto. Este perdida da ovelha não é no sentido comum que a pessoa diz, né? Quando a pessoa vai ao supermercado e vê os preços, fala, nossa, estamos perdidos. Não é isso aí, estamos perdidos. Ou então, no sentido assim, moralista, alguém vê alguma coisa errada e fala assim, estamos perdidos. Do jeito que está hoje, a coisa está ruim demais. Ou então, no sentido mais leve assim, alguém vai a uma festa e não encontra gente conhecida, quando chega em casa, fala, ah, eu fui àquela festa lá, fiquei meio perdido. Então, nós temos que dar um jeito de entender melhor esta ovelha perdida. O sentido mesmo desta passagem é teológico, é claro, né? Então, significa que é Deus que vai encontrar a ovelha e não a ovelha que vai procurar Deus. Como nós não conseguimos entender Deus assim, humanamente, do jeito que nós somos hoje, embora em Cristo, Deus tenha se tornado homem, nós procuramos muito a Deus, né? Nós rezamos, procuramos entender melhor a religião, aprofundar as coisas da fé, tudo isso é bom, mas a ovelha ainda está perdida. Então, como nós podemos, pelo menos, ter uma noção desta perdição? Em que sentido isto se localiza? E precisamos tomar cuidado também com o derrotismo. Ah, eu não valho nada, quem sabe um dia Deus me escuta, eu sou um grande pecador, ou então, eu vou fazer as coisas, faço tudo errado? Não é isso também. Então, vamos tentar ver em que ponto nós podemos colaborar para que o pastor Jesus nos encontre. Vamos ver como. Para isso, eu gostaria que vocês, durante a semana, como eu também fiz, fizessem duas perguntas a vocês mesmos. A primeira é essa. Onde ponho o meu pastor? Onde ponho o meu pastor? E a segunda, quanto vale o meu valor? Parece que é uma repetição, mas eu vou explicar que não é. Parece, como se diz na língua portuguesa, é uma redundância, não é uma redundância. Por que eu estou dizendo isso? Porque grande parte das crises atuais do mundo, nos levam internamente a fazer essas duas perguntas. Onde ponho o meu pastor? Quanto vale o meu valor? Como está começando o calor? Então, eu vou pedir a vocês um favor. Para descontrair um pouco, vocês são capazes de repetir as duas perguntas que eu disse que nós precisamos fazer durante a semana? Qual é a primeira? Onde ponho o meu pastor? A segunda? Quanto vale o meu valor? Olha, enquanto eu peço para repetir assim, quem se sentir constrangido não precisa falar nada. Porque às vezes a pessoa fala, vou lá à missa e o padre fica tratando como se fosse uma classe, professor pedindo para os alunos, não é nada disso. É para ajudar a parte pedagógica, não é? Onde ponho o meu pastor? Olhem, o ser humano, até amadurecer, ele precisa de outros pastores. O papai, a mamãe, o professor, o diretor, e vai indo, não é? O dono da firma, os políticos que coordenam o trabalho da sociedade. Então, e Cristo, onde que ele fica? Então, hoje em dia, a crise da autoridade está maior do que em outros tempos. E você coloca em um, não dá certo. Coloca em outro, não dá certo. Volta para um, depois da decepção. Vai, 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 vai. Onde que eu vou pôr o meu pastor? É isso que significa ser ovelha perdida. No mundo de hoje, nós perdemos as referências. O Papa Francisco fala muitas vezes que o mundo está sem referências. Não é que o outro vá mandar em nós. Não é isso. É que para que a sociedade, atualmente, do jeito em que ela é constituída, para que ela funcione, nós precisamos de alguém que dê a vida pela comunidade. Aquele que coordena, não é o que manda. É aquele que coordena a todos para que tudo esteja a favor de todos. Não está bem assim, não. Não está, não. Então, a pessoa fica perdida no sentido assim, em quem confiar? Em quem? E, não digo que nós precisamos retornar ao tipo antigo, mas tiraram o antigo e não colocaram uma coisa nova consistente. Esse é que é o problema. Eu vou contar um fato para ver o exagero de antigamente, né? Uma vez, eu estava celebrando missa no sábado, quando terminei, fui para a sacristia e um senhor com a esposa, os dois foram até lá e ele me disse que no sábado anterior ele tinha vindo à missa e quando chegou em casa, um rapazote de 13, 14 anos estava roubando a casa dele com um canivete na mão e quase que o mata. Foi com o canivete para o lado dele. Esse senhor era já bem idoso, então ele disse que, isso já faz um certo tempo, ele disse que quando era pequeno, ele deu um probleminha na escola, a professora mandou-o ao diretor, o diretor pegou um pedacinho de papel, escreveu um bilhetinho, enrolou o bilhetinho, colocou naquele tempo na mãozinha dele, isso há muitos anos, colocou na mãozinha dele e disse assim, você não vai abrir esse bilhete, você vai levar ao seu pai. Bilhetinho ali, foi, levou para o pai dele, o pai dele abriu o bilhete, leu, pegou na mãozinha dele e deu um tapa. não faz isso na escola, menino. Ficou bravo com ele. Só que eu achei interessante, prestem atenção, eu achei interessante o que ele me falou, ele disse assim, padre, eu estou assaltando o caso dos outros por causa desse tapa que meu pai me deu? Não estou. Eu estou traumatizado? Não estou. É isso que todo mundo está procurando, não a esse ponto, hoje em dia nem se pensa sem fazer isso, não a esse ponto, mas falta sim aquele que fala, olha, é assim, ela precisa fazer assim, vem cá, eu te ajudo, vai ali, ali precisa ser daquele jeito, não, vem aqui, conversa comigo, como nós vamos fazer? Falta isso, fica tudo assim, o que você quer? Pelo amor de Deus, uma vez, uma jovenzinha me contou que o pai dela nunca havia abraçado a ela e um dia ela chegou da escola e a casa dela tinha um corredor mais ou menos largo e o pai dela abriu os braços, ela foi correndo para pular no braço dos pais, do pai, o pai desviou para pegar um cachorro, ele foi pegar o cachorro, o que vocês acham? Nunca tinha abraçado, quando ela pensou que ele fosse abraçar, abraçou o cachorro, ainda fala que o cachorro é bonito e ela é feia, então, é isso que falta, é esse que é o perdido que eu quero mostrar, pode ser que vocês aqui não tenham passado por isso ou passaram por outras boas, cada um tem o seu problema, mas, onde ponho o meu pastor? Vai pôr no pai, o pai abraça o cachorro, vai pôr no patrão, o patrão só quer que trabalhe e não quer pagar, e vai, 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 então, nesse sentido, esse perdido, não é assim, eu estou mal, eu não venço na vida, não é, é, é preciso aceitar o pastor que vem vindo, e quanto vale o meu valor? Por quê? Porque todos, todos, temos o valor dentro de nós, nós valemos muito diante do pastor que nos procura, mas será que todos estão sendo valorizados de acordo com o valor que está dentro? Se eu não respeito uma pessoa porque ela é antipática, eu devo respeitá-la pelo bem que está dentro dela, pelo valor que ela tem como ser humano, será que isso está sendo visto? quando a família era maior, era uma boa maneira para educar os filhos, né? Cada um tem o seu jeito, a mamãe trata cada um como deve, e uma coisa interessante, uma vez eu atendi a um jovem, ele, isso eu posso falar porque é uma coisa geral, não estou revelando segredo de confissão, é só o fato, ele estava assim, muito chateado porque tinha muitos irmãos e os pais não davam a ele a atenção que ele queria, parece que foi de propósito, mas na nossa linguagem vamos dizer uma providência, ele saiu, veio outro jovem que disse assim, ah padre eu sou filho único, eu acho que os meus pais não me dão atenção que eu queria, o outro, muitos irmãos, os pais não davam atenção, esse aqui é só ele, o pai também, que negócio que é esse, então a pessoa está procurando o valor que ela tem, qual o valor que ela tem, tendo muitos irmãos ou só sendo filho único, seja o que for, qual é o valor que a pessoa tem dentro do seu coração, quanto vale o meu valor, mesmo que os outros não me deem valor, o pastor está chegando, ele dá valor, para aquela ovelhinha que está abandonada lá, ele vai lá, é melhor estar perdido sabendo que o pastor vai encontrar, do que estando vamos dizer assim, achado por pessoas que levam ao mal, então, como é importante nós fazermos essas duas perguntas, onde está, onde eu ponho, onde ponho o meu pastor, quanto vale o meu valor, quando eu estava no seminário, eu decorei uma poesia do Gregório de Matos, sobre a ovelha perdida, mas é, muito bonita, mas é na linguagem daquele tempo, é uma linguagem assim, sofisticada, uma linguagem diferente, mas serve para a gente tentar entender que somos ovelhas desgarradas, ele diz assim, olha, pequei Senhor, mas não porque ei pecado, de vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado, se basta a vos irar tanto pecado, a abrandar-vos, sobejam só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado, se uma ovelha perdida e já cobrada, glória a tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, ovelha desgarrada, cobraia e não queirás pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. olha que coisa bonita, eu tenho glória Senhor, não vai perder a minha glória porque eu pequei, ache-me, estou desgarrado mas o Senhor vai me achar, então nós precisamos trabalhar essas duas perguntas, vamos tentar reafirmar essas duas perguntas, onde ponho o meu pastor quanto vale o meu valor. Diocese em evangelização Néstor o o o o Legenda Adriana Zanotto